Bem, amigos da Rede Globo, chegou o grande dia! Tite finalmente dirá quem são os 23 jogadores que vão para a Copa do Mundo na Rússia nesta segunda-feira, às 14h, direto da sede da CBF no Rio de Janeiro. E o torcedor vai mostrar como você pode assistir o anúncio da lista. Na TV aberta, por enquanto, só a Globo anunciou que terá uma programação especial para o anúncio da lista do Tite. Cinco para as duas começa o Rumo à Copa, com o anúncio e também um trecho da coletiva do treinador. Será que teremos Galvão já no pontapé da seleção brasileira? Na TV fechada, opções não faltam para você acompanhar o grande evento tão esperado por jogadores e torcedores. No Sport TV, a cobertura será dentro da seleção, direto lá do Rio. Já a ESPN reservou um grande espaço na sua grade para o evento. Primeiro com a lista e a coletiva e depois uma linha de passe especial para os comentaristas do canal analisarem os 23 escolhidos. E é claro, tem também Esporte Interativo, Fox Sports e Band Sports, que ainda não anunciaram uma programação especial, mas com certeza vão falar sobre a lista do Tite. Está vendo? Opção não falta. E é claro, tem a cobertura completa aqui no Torcedores. Para mais informações, é só clicar no link aqui na descrição. Aplausos Aplausos